O irmão ele tá de máscara, né? De nada, viu? O Patrick mesmo, velho. Caralho, irmão, tá tirando nada com você, irmão. Eu parei a música aqui. O que é essa? Quem que tá tirando? A Doninha ali do fato da máscara, tá de máscara. Quem? De cabelo branco! Da criatura de trás. Tá, quem? Ah, entendi agora. Tá bom. Desculpa, tá armando. Ah, não tá liberado não? Você tá precisando de um cafezinho, um biscoito, é isso? Vem cá trazer na favela. Aqui a gente tá cheio de coisa que eu te deixo de xereca, senhor. Eu não tô perguntando da minha. Eu não falei que eu não tenho opção. Eu tô perguntando da sua, que é falido e só tem uma. Você vai fazer graça de ficar com uma roupa aleatória ou você vai usar a sua? É isso que eu tô perguntando desde o começo da ligação. Eu vou fazer o seguinte, caralho. Eu vou buscar Bruce, vou buscar Bouto, vou buscar Gabi Peixe. Vou fazer eu mesmo a parada toda acontecer, caralho. Irmão, deixa eu te falar o pior papo possível. Deixa eu te falar o pior papo possível. Dessa vez não tem baguncinha, otário. Se você for pego, tchau. Olha só. O que eu peguei foi na cara, otário. Criamos um monstro. Irmão, eu vou falar com quem? Vocês vão ficar gritando aqui no ouvido, não tô escutando ninguém. Peão, você fica ali no carro ali, que eu tô falando com o outro. Ô, peão, já falei que você não tô falando com você. Abre a porta pra mim aqui. Irmão, você me dá outro soco desse e vai arrumar caô. Cadê a porta abrindo? Não tô conseguindo abrir aqui, véi. Aí, ó, obrigado. Conor de Geras Scott, sou dono da França. O que é França? O que é França? O que é França? França é alguma coisa? Não, acho que não. O roxo que é. Uma moto igual a tua, passou aqui nessa porra aqui, vazado como se aqui fosse a casa da mãe Joana. Pegou a visão? Certo. Agora, com todo respeito a todo mundo aqui, o que é que eu tenho a ver com isso? Então, assim, eu se fosse esses agradeciam que eu pedi dinheiro e não peguei a vida de vocês, porque senão não ia ter ninguém vivo aqui pra contar a história, entendeu? Você fala com toda certeza do mundo, né? Eu tenho certeza do que eu tô falando, porque toda vez que eu falo, eu faço. Eu tenho uma certeza. Eu quero seis milhões na conta do Laranjo ou você não sai daqui. Eu vou transferir seis milhões, mas eu vou te dar outra certeza. Quando eu sair daqui, acabou o acordo. E se eu voltar aqui, eu vou pedir o dobro. E se não me der, eu ainda vou pagar com a vida de vocês. Ok, entendeu? Pode ir embora, mano. Vai lá e, enfim, isso aí, vocês estavam conversando, fica pra depois, beleza? É isso, valeu. Valeu, valeu. Não, mas aí que tá, mano. Da mesma forma que tu fala isso aí, você tem que entender que a gente tá tentando mudar o pensamento de todo mundo que tenta sempre falar a mesma coisa, tá ligado? Todo mundo sempre tá querendo apontar o dedo e acusar a gente de falar essas paradas. Só que ninguém falou de imbatível. Ninguém aqui nunca falou de imbatível. Você já falou. E isso eu já escutei os outros falando também, tá ligado? Geral tá achando que a gente é os melhores e tudo mais. Tchau.